Olá, gente. Mais uma receita simples que me foi pedido, uma pasta, porque logo assim que eu comecei o canal, eu ensinei a fazer limpeza nas tampinhas, no fogão, arear a panela com sabonete. Gente, então aí falaram, mas só pó de branco? Eu falei, eu não faço só com branco. Então eu resolvi fazer uma pastinha, pra vocês verem, uma pastinha de brilho, tá? Aí eu vou ralar, ó, já tá aqui, pra poder antecipar, tá? E já vou trazer já ele já derretido, se possível, tá bom assim? Então vai ser disso aqui, ó, o sabonete Francis e esse aqui em barra, tá bom? Que ele é desengordurante, tem um poder desengordurante, que isso é muito bom pra gente, né? Então, já já a gente volta. Gente, sempre falo que eu vou trazer já derretido, mas eu gosto de mostrar, tá? Tá aqui, ó, o sabonete e o sabão. Agora eu vou levar ao fogo. Gente, já derreteu, tá? E esse sabão, ele é muito difícil de se dissolver. Então, sempre quando a gente for fazer, o ideal é até mesmo que você vá colocando aos poucos. Vai deixando e não coloque junto, porque senão fica assim, tudo junto, misturado, entendeu? Mas não estraga nada, não. Ou você deixa de um dia pro outro, já pra ele poder, já... Se a gente deixar no fogo mais, vai endurecer. Então, aqui eu tenho 700ml de água, tá? E aqui eu tenho 3 colheres de açúcar, certo? Pra glicerinar e não prejudicar a mão. Apesar de que este sabão é glicerinado, tá? Deixando já, já. Então, aí você vai falar assim, ah, André, mas esses pedacinhos, não, isso vai se misturar na hora da pasta. E eu, às vezes, ponho até umas raspas da casca do limão, pra dar um cheirinho melhor, tá? E vou colocar o vinagre. Aqui eu tenho 50ml de vinagre ou duas colheres bem cheias de vinagre. Então, sempre batendo assim, ritmado. E eu não quero uma pasta, vocês sabem que eu não gosto daquela pasta dura. Eu quero ela... Eu gosto dela bem... Parecida com a de mercado mesmo. Pastosa. Eu quero pastosa, não quero ela endurecida, tá? Então, aqui, ó. Agora a gente coloca dentro dos potes. Né? Sem precisar de colocar pro lado do furo. Deixa eu ver aqui se vai dar dentro de outro. O sabonete se dissolviu totalmente. Aí vocês vão me perguntar, André, não vai ficar com cheiro de sabonete? Gente, não fica com cheiro de sabonete. E outra coisa, gente, é... Aria a panela com sabonete, tá? A gente aria a panela com sabonete. E se houver qualquer tipo de problema, depois é só você jogar, assim, um detergente e enxaguar. Mas não fica. É super brilho mesmo. Então, as pessoas estão pedindo, André, passa pra gente, mas faça só receita simples. É porque a situação tá difícil, né? Então, eu tô tentando, assim, fazer como eu faço em casa. Por exemplo, esse sabão de coco, pra eu comprar um sabão líquido aqui, pra tanta gente... Aqui, ó... Então, vai ficar aquela coisa gostosa aqui, eu já falo, pastoso. Tá vendo? Um quilo. Com um sabonete e um sabão de 200 gramas. Três colheres de açúcar, se você quiser, pode colocar quatro, tá? Se achar melhor. E botei só duas colheres de vinagre ou 50 ml, se você preferir. Tá? Então, a nossa pastinha está pronta. A gente só vai esperar ela tomar consistência. Pode ser que ela, dessa vez, porque eu, da outra vez, eu coloquei um litro e 200 ml. Dessa vez, eu coloquei só 700, tá? E já teve outro que eu coloquei 900. Então, aqui, pra vocês verem, eu também faço ao vivo, tá? Então, eu achei que essa consistência estava boa. Tá certo? Vamos esperar e eu vou fazer o teste pra vocês, sim, tá? Não vou deixar de fazer o teste, não. Tem gente que tá falando, reclamando. Agora é hora dos beijos. Tem que mandar beijos. Beijos. Pra Ivonete, Fabiana, Fatiana. Fatiana, é isso mesmo. Fátima Rocha, pra Sorriso, pra minha amiga, grande amiga, Silmara, tá? Tem Rosemary. Gente, tem muitas pessoas com nomes parecidos, é claro, né? Então, a gente fala. E essa, a Sorriso, eu a chamo Sorriso porque ela tem o nome da Marilsa Silva. Então, por isso que eu chamo de Sorriso, tá? E tem a Fátima, que eu conheci, que mora em Nova Friburgo. Eu conversei com ela pelo WhatsApp, tá? E eu vou procurar agora sempre deixar, assim, bênçãos pra vocês. Eu vou deixar o versículo, um versículo bíblico. É, que sempre na hora que eu tô gravando aqui, né? Dá o nervosinho na barriga, assim, aí eu acabo esquecendo. Mas é o Salmo 35, ou 35, 35, 37, verso 5. É, eu sempre inverto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? E dá... Vamos lá, gente. Resultado de mais uma receita, tá? Simples e eu quero mostrar a vocês que me perguntaram. Ah, André, a minha ficou ressecada. A minha não ficou como você falou. Tá vendo aqui, ó? Aí eu perguntei por quê, né? Pra poder responder. Mas o que que houve? Ela falou assim, ah, eu deixei secando aberta, sem a tampa. Então, se você deixar sem a tampa, ela vai endurecer, ó. Um pouquinho, mas não totalmente. Então, por isso que ela ficou. Mas aí, conforme você vai usando, ela vai normalizando, tá? E eu agora vou fazer um teste, tá? Ó, não tá com cheiro, como falaram. Ah, vai ficar com cheiro do sabonete. Fica uma pasta perfumada. A gente não pode ser hipócrita de falar que não... Que tá com o mesmo cheiro. Porque não fica com o mesmo cheiro, né? Então, eu vou fazer um teste com vocês. Eu gosto sempre de usar a minha leiteirinha. Eu faço... Mas eu acho que já fiz até com essa panelinha. Essa panelinha aqui, eu boto ela só pra... Pra... Quando eu quero jogar no ralo, alguma coisa. É minha panelinha velha. Tá? Então, eu vou preparar tudo aqui. Mas eu acho que nem precisa de preparo. Se o bombril tiver aqui, a gente faz rapidinho esse teste. Tá assim. Tá? Eu vou molhar aqui, ó. Eu tenho uma bacia aqui. Aí a gente vê. A gente faz em uma. A gente faz na outra. Pode fazer com essa pasta aqui. Eu gosto de fazer, gente. Com o bombril. E apoiar. Ó. Tá vendo aqui? E apoiar com a... Com a... Esponja. Tá? Eu vou fazer aqui dentro da leiteira que vocês estão vendo, ó. A sujeirinha. Pra realmente ver se tá saindo sujeira. Sem ficar fazendo força, sem nada. As manchas, né? Que a gente quiser manter, ó. A espuma. E os segredos. Eu pergunto. André, ó o segredo. Sempre eu falo a mesma coisa. Você tá a arear uma panela pra você arear, limpar um fogão. Qualquer coisa. É sempre a mesma direção. Se você fizer assim, assado, vai arranhar. É a mesma coisa. Pontos de crochê. É a mesma coisa. Costura. Você tem que pegar uma reta. Você tem que ter um objetivo. E aqui, assim. É a mesma coisa. Ó. Vamos ver como ficou esse aqui. Por dentro eu não areei, né? Vamos ver, então. Areia por dentro. Pronto. Nem areia. Só pra gente ver como é que fica o brilho. Porque essa pastinha aqui é pra brilho. Fogão ali, então. Se a gente não conservar, gente. Não fica não. Ó. E outra coisa. Eu coloquei aqui dentro d'água. Aí, ó. Aí, ó. Aí já pega tudo de novo. Então, você tem que enxaguar. E não deixar, se possível, até secar. Vou mostrar pra vocês de novo, ó. Olha a diferença. Se eu colocar aqui dentro, vai manchar. Tá? Deu brilho. Agora, vamos ver se vai limpar o que está aqui por dentro. Pelo menos um pouco. Porque a gente não pode fazer milagre em segundos, né? Vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Como eu disse, essa aqui é a minha canela velha de guerra. Quero ferver, quero fazer qualquer coisa. Às vezes, quando eu pego ela. Tomo a sorrinha nela, assim. Faço ela voltar ao normal. Eu não queria demorar o beijo, mas... Já me chamaram até de lerda, gente. Pode uma coisa dessa? Vai ser o quê, né? Pra uns eu sou, pra outros não. Então... Vamos ver, tá? Não vai dar pra limpar tudo, porque... Senão... Vamos ver o que a gente conseguiu fazer com essa pasta, que é pra brilho. Ah, é só pra brilho, Andréia. Então, não vai, né? Se eu preciso pegar uma água limpa ali, gente, eu pego, tá? É porque eu não tenho espaço ali na pia pra poder... Mas vocês já estão vendo, já. Que limpa. Tá, ó. Que limpou. Isso eu não fiz nenhum. Nenhum. Vocês não me viram aqui desmaiando pra fazer esforço. Né? Então, por aí vocês estão vendo. Ó o brilho. Uma coisa horrorosa que está. Né? Óbvio uma coisa feia. Feia, 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 feia. Tá bom? Então, gente. Eu deixo um beijo enorme pra vocês. E quero agradecer mais uma vez a compreensão de vocês. Que sabem que eu não estou fazendo vídeos, vídeos grandes. Colocando vídeos todos os dias. Porque eu estou com o papai do dói. E também... Todo dói. Vocês sabem que eu tenho um problema que... Infelizmente, né? Esse problema... É muito difícil de vencer, mas não impossível. Mas eu tenho muitas ajudantes. Muitas colaboradoras, sabe? Que oram por mim. Então, por você. Você aí que do outro lado. Que ora por mim. Que manda essa mensagem. Rosângela, sorriso. Quando eu olho pra você, pra sua foto. Eu sinto uma alegria tão grande. O sorriso é tão bonito. Tá? Um beijo enorme. E... Não deixe, gente. Nunca de adorar o nosso Deus. Nunca. Porque só Ele mesmo pra nos dar... Conforto, consolo. E a solução pra esse tipo de problema. Que a gente não consegue compreender ainda. Tá bom? Um beijo enorme. Tchau. Tchau. Tchau.